4 minutos Vamos ter 4 minutos de acréscimo Aí o Sônia diz que você tem que fazer, Sônia diz, é isso, pega pra torcida gritar Pega pra torcida vibrar, fez dois gols dos 4 do Flamengo, abriu a goleada do Flamengo Abriu a conquista do título, fez as pazes com os gols